Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Eliminada do Masterchef, bate boca com ex-concorrente. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. A Terlise Martins, que foi eliminada na terça-feira 27 da quarta temporada do Masterchef Brasil, protagonizou um barraco nas redes sociais com Michelle Crispim, que ainda está disputando o prêmio máximo do reality culinário. A discussão foi iniciada na madrugada e começou após um telespectador escrever uma indireta para Michelle no Twitter. Abre aspas. Ridículo é uma chefe que não sabe fazer café ainda e está no programa. Fecha aspas. Disse ele. A Terlise então concordou e então foi dada o início do bate boca entre as duas. Abre aspas. Amiga, agora que eu aprendi, quer que eu te passe um cafezinho pra te consolar? Fecha aspas. Ironizou Michelle. A sua ex-concorrente rebateu. Não obrigada. Brasileiro nasce sabendo fazer café. Aprendeu agora? Escreveu a Terlise. Michelle então disparou. Fazer café a gente aprende. E ter humildade. A design de joias continuou. Você? Falando que eu não sou humilde? Quem te recebeu durante uma semana em casa sem te conhecer? Que decepção, Brasil! Se você gostou dessa informação, dê um like agora. Inscreva-se no nosso canal Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta. Pra você, internauta. Pra você, internauta. Famosos na Web.